Nepal, inundações forçam residentes a fugirem de suas casas. Paquistão, em Muripur, as mulheres prometem participar nas eleições deste ano em desafio aos homens que, desde 1947, as impedem de votar. A China, Beijing, promete responder à decisão dos Estados Unidos de impor 10% de tarifas em 200 mil milhões de produtos chineses. Japão é agora de 201 no número de vítimas mortais das inundações que causaram também deslizamento de terras. Croácia, Zagreb esteve ao rubro com os croatas a celebrar a vitória na semifinal sobre a Inglaterra que os coloca na final do Mundial de Futebol frente à França este domingo.